Olá, eu sou a Lisa Bloch, Personal Start. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é arroba personalstart.lisabloch. Tem dica de moda e estilo todos os dias por lá, não perde. Sai as tendências da temporada de 2022. Nós temos aí um clássico, quase, não diria que é um clássico, mas é um modelo repaginado, uma volta, um retorno triunfal. E também nós temos um modelo que já está há anos com uma grande aposta e as mulheres não abrem mais mão da sua elegância visual. Bora lá então para ver quais são os modelos, as texturas, as cores e como usá-las no nosso dia a dia de maneira elegante e versátil, prática, com muito estilo. Bora lá então? Bom, como eu falei no início, nós temos aí dois modelos que estão como são as principais tendências do inverno para as saias. A saia midi, que já se glorificou como um modelo de saia que as mulheres simplesmente amam e não sai de moda nunca. Sério, tem anos, muitos anos que a saia midi a gente pode investir sem medo, que ela não, sério, ela surge e ressurge sempre de uma forma diferente e muito moderna. Então use sem medo, invista sem medo, porque ela vai permanecer por muito tempo ainda como uma tendência. E nós temos aí o retorno triunfal da mini saia, um modelo de saia que nós não estávamos mais tão presente na temporada, nas últimas temporadas e ela retornou com muita, muita força. Nós temos aí diferentes texturas, tecidos, cores, enfim, que estão em alta e é sobre isso que nós vamos ver agora. E eu vou começar com as saias coloridas, as cores neon, as cores vibrantes, tanto na versão mini quanto na versão midi, atualizam o nosso visual. Eu acho que a versão midi atualiza ainda mais, porque nós estamos acostumados com saias midi em cores mais clássicas, em cores mais neutras. Então nesse inverno nós temos aí as opções coloridas, dentro dessas apostas mais over, desse visual mais over que nós estamos vivendo nesse inverno. Então as cores vibrantes combinadas com outras cores vibrantes, criando um visual color blocking ou combinadas com cores mais neutras. Gente, eu acabei de olhar pelo espelho e o suplo está quase pulando na janela e a janela está com vidro fechado. Ou seja, ele ia dar de cara no vidro. Já aconteceu muitas vezes, tadinho. Acho que ele não percebe que o vidro está fechado e vai dar de cara no vidro. Voltando. Então, ou com combinações com outras cores vibrantes ou com cores neutras, para acalmar esse efeito visual das cores. Me conhecendo bem, vocês sabem que a minha opção preferida de uso é com cores neutras, né? Acho que a gente fica, a gente consegue usar a tendência, que são as cores vibrantes, mas de uma forma um pouco mais calma para o visual, para o olhar, né? É a minha opção preferida. E nós temos também as opções de saias em suas duas versões e eu particularmente prefiro a saia midi. Em suas versões com brilhos, então, tanto o paetê quanto o lurex ou aplicações, detalhes de brilhos estão muito em alta. A saia de paetê eu tenho visto em muitas e muitas lojas, tanto a saia quanto a calça, né? Está muito em alta. Mas a saia midi eu tenho percebido também em várias lojas. E o lurex, o lurex entrando aí como uma opção, inclusive, de tricô. Ou saias com, por exemplo, só aplicações, detalhes, né? De brilhos. Também uma ótima opção para colocá-las no nosso dia a dia. É usando com cores, com peças mais neutras, mais sobras. Um tricô, camisa jeans, camiseta, camisa branca de algodão, t-shirt, enfim. É uma opção para a gente conseguir trazer essas peças para o nosso dia a dia. A tendência dessa temporada, como eu falei, é over. Então, usar, inclusive, durante o dia, as saias, as roupas de paetês. Eu sei que esse é um assunto polêmico. Tem gente que acha demais, tem gente que acha exagerada, tem gente que acha simplesmente básico. Eu acho que é uma ousadia bacana. Acho que quem curte, incrível. Quem, para sair, assim, enfim, para passear, para um almoço, para um... Enfim, eu acho super bacana. Não, mesmo dentro da tendência de usar brilhos durante o dia, não vejo como uma opção de look para trabalho. Acho que o lurex, sim, porque o lurex, ele acaba se misturando com outros fios. E fica mais delicado, sabe? Não fica aquele brilho, assim, tão agressivo para os olhos, tão ousado. Mas eu acho que, definitivamente, o paetê, principalmente quem trabalha em ambientes muito informais. Inclusive, como quem trabalha com moda, acho que fica bacana utilizar no dia a dia. Mas eu vejo aí como uma boa opção de uso com outras cores mais neutras. E também com sapatos, que não sejam sapatos muito festivos. Se a gente colocar aí um escarpão de bico fino, salto fino, vai ficar uma versão muito fashion, muito festa. Das saias com brilhos. Então, colocar aí com uma bota de salto bloco, um salto médio, mocassim, tênis, um coturno. Acho que é uma boa forma de equilibrar também o visual, deixar mais casual. E trazer para o nosso dia a dia, nessa nova versão do paetê. E dos brilhos. Mais uma grande aposta são as saias de tricô. E aí eu tenho percebido, assim, muitos looks muito românticos e charmosos, super femininos. Que são os conjuntos de tricô, tanto na sua versão mais oversized ou na versão cor-opped. Com mini saia de tricô, na mesma textura, na mesma cor, enfim, bem conjuntinho mesmo. Gente, é muito fofo. Já vi em várias lojas, em várias opções na internet também. Acho super charmoso, tanto para usar com uma bota cowboy, uma bota estilo galocha, bota de cano longo, com tênis, com mocassim. A gente cria um complemento com mais atitude, um pouco mais pesado, para essa versão super feminina dos conjuntos. E cria um visual bem bacana, perfeito para o final de semana. Outra versão que também está muito em alta é a saia jeans. A mini saia jeans já é uma velha conhecida, né? Mas a saia mid jeans também chega como uma grande aposta. E eu acho que aqui a gente precisa ter bastante atenção para criar um look com bastante estúdio, com bastante modernidade. modernidade, porque para ficar meio assim, com carinha de careta, é muito fácil um look com saia mid jeans. Então, eu acho que aqui nós podemos fazer uma versão de um look com um tricô cropped, ou com um maxi tricô, um tricô oversize. Colocar a pontinha do tricô por dentro do quadro da saia para marcar a silhueta, colocar um cinto bacana. Investir em um salto alto para valorizar a silhueta, inclusive caminhar com mais charme. Acho que deixa a produção toda mais poderosa. E claro, também investir em texturas, investir em brilhos, investir em tricôs com trabalhados, acessórios poderosos para deixar toda essa produção aí mais interessante. E nós temos também as saias de tweed, que são... Tweed é um tecido que é um pouco mais grossinho, uma lazinha um pouco mais grossinha. E já tem o tweed, nós já temos aí uns dois, três invernos que ele chega com uma grande tendência. E ele permanece aí nessa temporada como uma boa opção de uso. Eu acho super sofisticado, acho que a gente consegue criar um look mais quentinho. E a mini saia chega nessa versão aí para dar um toque mais colegial, inclusive nas produções. Com botõezinhos dourados ou prateados, aqueles quatro botõezinhos aqui nas laterais. Acho super charmoso para usar com bota de cano longo, também com tenizinho, com mocassinha, aquele mocassinho mais pesado, tratorado. Que é uma grande tendência, até mesmo com coturno. Então a gente cria esse... dar mais atitude para a mini saia de tweed, que é super elegante, né? Super delicada, feminina, mas a gente deixa ela com uma versão mais pesada com esses complementos. E a gente pode usar tanto com os conjuntos, né? Como é uma tendência, ou com casaquinho, ou com blusas de tweed. Ou com t-shirt, ou com outros tricôs, com camisa jeans. Enfim, criar aí uma versão mais moderna do tweed e da mini saia. E claro, não podemos deixar de lado as saias plissadas midi, tanto na versão metalizada, quanto na versão em couro. Tem aparecido bastante em várias lojas bem... várias lojas bem marcantes, né? Bem importantes, eu diria, do nosso fast fashion. Saias metalizadas ou em couro, tanto na versão couro PU, né? Que é o sintético, quanto na versão do couro original. Então, couro legítimo. Então, a saia plissada, acho que ela cria... ela fica com muito mais... com muito mais atitude nessas versões, assim, metalizada e couro. A gente acha muito lindo. Inclusive, eu já estou com uma... no radar, porque eu acho que é um bom investimento. A saia midi, como eu falei, é uma saia que não vai sair de moda tão cedo. E a saia plissada, ela dá... além de dar textura, dá movimento pra produção, acho que ela valoriza muito os nossos looks, principalmente com complementos mais neutros. Então, eu acho uma excelente forma de dar textura, de deixar a produção mais interessante. Acho que o plissado sempre agrega muito nas nossas produções. E, claro, que na versão metalizada ou em couro, agrega ainda mais. Então, é isso, meninas. Eu quero saber de vocês qual o modelo de saia que vocês acham mais interessante na temporada. Qual vocês vão... estão pensando em... Ah, já começar a investir. Ou qual modelo vocês não se imaginam usando. Me conta aqui embaixo nos comentários, eu adoro saber. Espero vocês lá nas redes sociais, pra conferir de perto um pouco mais das dicas que rolam por lá também. E eu quero lembrar vocês que já estão abertas as inscrições pro meu curso de personal estate, pra se auto-aplicar as minhas regras, as minhas dicas de estilo, pra se conhecer. Saber um pouco mais sobre o seu tipo físico, sobre o seu estilo pessoal. E saber usar, né, as várias técnicas e segredos que eu uso nos meus... nas minhas produções. Espero vocês também nas aulas do curso. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com as amigas. É importante, aliás, pro YouTube entender que esse vídeo é legal e esperar mais na rede. E se inscrever no canal pra nossos próximos encontros. Um beijo bem grande e bem especial. E até lá. Um beijo bem grande e bem especial. Um beijo bem grande e bem especial.